Os moradores, surfistas e frequentadores da Praia Grande, em Penha, estão com a pulga atrás da orelha com a obra de pavimentação da principal avenida, que começou há cerca de duas semanas. Eu não sou a favor da pavimentação, mas também não sou contra. Se tem que sair a pavimentação, a gente não é contra. A nossa grande preocupação é a poluição. Onde vai ser ligado, de que forma vai ser. Eu, como morador, também tenho preocupação com isso. O presidente da Associação de Surf e Amigos da Praia Grande reclama que, além de não ter ouvido os moradores, a Prefeitura também não liberou o projeto para análise. Nós solicitamos por duas vezes, fomos recebidos na Secretaria do Planejamento, mas em nenhum momento tomamos conhecimento do projeto. Além da associação, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, Condema, também solicitou o projeto para análise, mas não foi atendido. A maior preocupação dos moradores é com relação à canalização subterrânea da água da chuva. Eles temem que, ao longo do tempo, as pessoas façam ligações clandestinas de esgoto que podem facilmente poluir uma das únicas praias de penha que ainda é própria para o banho. E a gente sabe que, num futuro muito próximo, essa tubulação que é de água pluvial vai acabar recebendo água de esgoto, como acontece em todas as ruas da cidade e em muitas cidades brasileiras. Em entrevista ao Diarinho, o prefeito de Penha, Evandro dos Navegantes do PSDB, jurou que o projeto é público e que ninguém teve pedido negado. Mesmo sem mencionar nenhum tipo de ampliação na fiscalização para evitar as ligações clandestinas, ele garantiu que não há possibilidade de ligações de esgoto para a praia e afirmou que as reclamações da comunidade são apenas para tirar o brilho da obra da sua administração. Então, vamos lá.